Você tem um exemplo nacional para modelar. Quantos sinais foi recebido? Ninguém cai um tombo desse tamanho, de um dia para a noite. Essa frequência está sendo criada ao longo de muitos anos. Não olhou? Não viu? Pá! Agora o universo vem e te derruba. Te derruba inteiro, de tanto que você negativou. Somatizar e negativar. Agora você vai ter que polarizar. Vai ter que somatizar muito para limpar tudo isso aí, que ao longo dos anos você está criando, criando, criando. Então é ser para ter. E ser para ter. Aí as vítimas falam o seguinte. Mas eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Mas eu estou aqui cheia de dívidas. E daí? E daí? Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, meu Deus do céu. Eu estou falando que você tem que ser próspero diante desse caos. E eu sei o que eu estou falando. Porque se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu estive lá. E diante de não ter nada para comer, eu precisei buscar dentro de mim o ser próspero. E quando eu abri a geladeira e não tinha absolutamente nada para comer, porque tudo que eu pudesse inventar, uma sopa de arroz com uma cebola, eu já tinha inventado para alimentar meus filhos. E quando eu abro a geladeira e lá não existia nada, eu fechei a geladeira. E eu agradeci por ter uma geladeira vazia. E eu agradeci, porque por mais que eu não tivesse o que comer naquele dia, eu iria dormir abraçada com os meus filhos. Não há como não ter motivo. Não há, em absoluto, sobre a face da Terra, como não ter motivos para sentir gratidão, para sentir abundância. Por isso que o universo é tão benevolente. Porque ter riqueza, ser rico, enriquecer, não tem absolutamente nada a ver com o que você tem. nada. Como que as pessoas não entendem isso? Nada. Porque senão, as pessoas ricas seriam apenas as pessoas que nasceram ricas. E essas pessoas teriam o direito de ser medíocres, de roubar, de matar, de enganar, e continuariam ricas. Alguém vê isso por aí? Não. Não vem dizer que sim. Não vem dizer que sim porque você não vê não. você pode ver por tempo momentâneo com data e hora marcada para desmoronar e acabar. Porque isso é lei. Isso significa que quantas pessoas você viu sair do nada enriquecer. Porque ela teve sorte. O que é sorte? Sorte é você nascer, você está na maternidade. Deus chega na maternidade e fala Nossa, que bebê lindo! Esse bebê vai ser milionário. Esse... Nossa, que criança horrorosa. Parece um sapo. Não, não, não. Esse aqui vai ser pobre. Nossa, que feio esse bebê! Esse aqui, assaltante. Esse mais ou menos rico. É assim que você acha que é a vida? Não é assim. Somos nós. É a nossa força motriz. É a nossa força. É a nossa benevolência. É a frequência que você vibra que cria a tua realidade. É dessa forma que você criou o caos e você cria a ordem. Sabe como é que você cria o caos? Quando você tem medo. Quando você precisa de emprego, prosperidade, riqueza. Mas você olha 24 horas por dia para a falta. Reclamando, resmungando, culpando os outros. Se vitimizando, contando historinha. Historinha que justifique o quanto você é prejudicado. Me prejudicaram. Fizeram isso comigo. O dia que você sair desse padrão é que você vai entender o poder que você tem. Porque enquanto você estiver nesse padrão, você cocria mais disso. E os atores vão estar ao teu redor, esfregando na tua cara que você é assim mesmo. Aí você comprou um curso, um livro, para mudar realmente a tua vida. Mas o padrão de vítima está ali. O padrão de vítima está impregnado em você. E ao invés de realmente insistir, você vai mudar isso aqui. Aí você logo, ah, não, não gostei. Não é para mim. Isso, não tem nem o que comer. Não tem nem condições de pagar o curso. E vai continuar desse jeito. Não é para você o quê? O treinamento que vai mudar a tua vida? E é melhor continuar ali sem ter condições de comer? Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo conceber. A pessoa está numa merda. Você acha? Como que você vai sair da merda? A única forma que você tem de sair da merda é mudando a tua mente. Então, o livro que vai mudar a tua mente, o treinamento que vai mudar a tua mente, não é bom. Mas é bom continuar na merda sem ter o que comer. Eu não consigo entender como que as pessoas podem pensar num padrão tão pequeno de consciência, de pensamento. Mas isso está relacionado a isso. As crenças que nós carregamos, ao instinto de sobrevivência, aquilo que nós carregamos dentro de nós, que determina aquilo que nós vamos ter na nossa vida. Então, é ser para ter. O que você quer? Então, seja isso. Você quer ser próspero? Então, seja próspero. Antes de ter riqueza, comece a ter atitudes prósperas. comportamento de quem tem as contas pagas. Se você está desempregado, como que você passa durante o dia? Qual é teu comportamento durante o dia? É de um desempregado? É de um coitadinho desempregado? Então, você cocria aquilo que você quer? Um emprego? Não. Você cocria quem você é, o coitadinho desempregado. Porque a tua frequência de coitadinho está cocriando a situação na tua vida. Então, você é o coitadinho desempregado e você elaborou um currículo, está respondendo uma vaga. Aí você está lá desesperado, né? Porque eu preciso de um emprego, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, eu tenho conta para pagar, eu tenho filhos para criar, eu preciso muito trabalhar, eu estou desesperado, eu não aguento mais. Essa é uma parte da história, tá? A outra parte da história é passar o dia inteiro falando mal da empresa que te demitiu, dos colegas de trabalho, do quanto você foi desvalorizado, do quanto você foi usado, escravizado. Aí, ok, esse aqui é o teu currículo. Vamos anotar a frequência vibracional. Querido universo, eu desejo ser escravizado, usado, explorado, mal pago, mal pago, um chefe, idiota, grosso, mal educado. Muito bem. É isso que você fala o dia inteiro. Aqui está o teu currículo. A frequência está registrada aqui. O universo começa a procurar. Vagas. Hum, uma empresa. Hum, não, essa empresa é legal. Hum, aqui tem um chefe bacana. Não, não. Essa empresa aqui promove crescimento, valorização e aumento de cargos todos os meses. Não, ela não quer isso. Ela nem sabe o que é isso. Não, aqui é uma empresa para evoluir. Essa aqui é uma empresa ruim. Eu acho que essa aqui é uma empresa que vai escravizá-la. Deixa eu checar o que ela quer. Escravizada, ah, hum, mas eu acho que está um pouquinho boa. Eu acho que é pior o que ela quer. Ah, aqui. Isso, aqui. Aqui fechou. Fechou a frequência. Essa aqui é exata. Essa aqui é a empresa. Pronto. O que acontece? Oi, tudo bem, Eva? Aqui é da empresa tal. Nós temos uma vaga, por coincidência, exatamente o teu perfil. Na verdade, eu nem quero fazer uma entrevista. Eu quero te contratar para começar a trabalhar amanhã de manhã. Você pode começar a trabalhar amanhã de manhã? Aqui a gente escraviza as pessoas, a gente explora todo mundo, não tem aumento de carros, não tem aumento de salário. Para você está tudo bem? Pelo que eu vi aqui, é exatamente o que você está procurando. E alguns vão achar que é historinha. E alguns de vocês vão achar, não, o mundo não funciona assim. É. Vai lá, que vai doer mais um pouco, vai doer, 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 doer mais uns anos, depois você volta aqui e você diz, Helene, por favor, você me perdoa por um dia ter, por um dia ter te julgado? Por um dia ter te odiado? Você me perdoa? Eu preciso do teu perdão, Helene, porque eu não vou viver em paz. Eu te julguei tanto. Tinha lives que eu saía porque eu não aguentava. Você dizia, se você não aguenta, pede para sair. Eu saía, eu era fraca. Eu tinha uma mente fraca, eu não aguentava ouvir. Você me perdoa? Cada um está no seu momento, gente. Tem gente que não entende, não adianta. Ela vai entender daqui dois, três anos, está tudo bem. Ela nem teria capacidade, consenso de compreender antes. E assim é com o relacionamento. Exatamente assim é com o relacionamento, exatamente assim é com tudo que está na tua vida. A frequência que você emite, baseada pelo que você fala, pelo que você sente, pelo que você julga, pelo que você agradece, pelo que você fala, pelas tuas crenças, pelas micro sensações de pensamento, micro sensações de sentimento, em relação ao futuro, em relação ao passado, em relação ao agora, estão criando tua vida. Mas sabe qual que é a parte mais legal? Nossa, mas como é que faz isso? Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. O meu treinamento entrega um passo a passo. Manual, passo a passo, passo técnica, método, um guia definitivo. Ponto. Fácil, simples, alguns diazinhos para você fazer o que não fez durante 50, 70, 80 anos de vida, 30 anos de vida, porque não sabia o que fazer. Estava aí, dormindo na vida, julgando as pessoas, reclamando da vida, achando que o outro era culpado, achando que é o teu marido, achando que é teu pai, achando que é tua mãe, achando que é teu chefe, achando que desemprego, desemprego, a culpa é do governo. Se você achar isso, eu tô com vergonha de você. Se você acha que desemprego é culpa do coronavírus, eu tô com muita vergonha de você. Se você tá contando historinha pra boi dormir, falando que você está desempregado, porque tem crise, porque tem desemprego, porque tem, por causa do governo, porque tem bandeira não sei das quantas, porque tem coronavírus, isso é padrão de vítima. querendo colocar em alguém a culpa por aquilo, por aquilo que não fez, que deixou de fazer, que não buscou informação, que não estudou, que não melhorou, que não cresceu, que não evoluiu, que não assumiu a tua parcela de responsabilidade sobre a tua própria vida. Sabe por quê? Porque eu vou te dar um outro download de 10 milhões de reais pela noite de hoje. Porque você não atrai, não atrai, não atrai é tão óbvio que eu quero repetir, pelo amor de Deus, os anotam. É muito óbvio. Eu chego a levantar a voz de tão óbvio que dá. Dá vontade de estrucar, assim, de bater nas pessoas. Você consegue entender. Assim, sabe quando é óbvio, que você quer que a criança, vem cá que eu vou te explicar o que é óbvio. Você não atrai nada. Você não atrai um emprego. Vem cá que eu vou te sacudir. Você cocria o teu emprego. Não interessa se o mundo todo tiver desemprego. Obrigado. Você vai estar trabalhando. Mas tem pessoas que vão continuar não acreditando em mim. E tá tudo bem. Porque Deus também te deu o livre-arbítrio. Te deu o livre-arbítrio de ouvir a Elaine. E a partir do momento que você desliga essa live, inicia um novo livre-arbítrio. Ok. Eu ouvi a informação que eu tanto precisava. E agora? Que caminho que eu sigo? Eu tenho direita ou esquerda? Pra onde que eu vou? É o teu livre-arbítrio, amor. Zerar o que eu falei, acreditar no que você, nessas baboseiras que você acredita a vida toda, por nunca ter estudado, nunca ter buscado a tua própria opinião sobre algo. E não é nem acreditar em mim. É fazer os cursos que eu fiz. É ler os livros que eu li. E tirar a tua própria conclusão sobre a vida. Não significa que eu estou certa. Significa que quando você ouve algo, eu acredito em algo que as pessoas me dizem? Eu não. Eu não sou burra. Eu tenho minha própria opinião sobre aquilo que eu for falar. Não sou alienada de ninguém. Eu falo aquilo que eu acredito. Com segurança e com categoria. Por quê? Porque tudo aquilo que eu ouvi, eu vou eu mesma estudar e tirar a minha própria conclusão sobre o assunto.